Fala galera, tudo bem? Tô dirigindo aqui Acabei de sair do pet com a Zoe E comprei um sorvete pra ela Gente, olha como ela tá linda Tá tomando sorvete, ó A pata, gente, meu Deus do céu Eu não aguento tanta fofura Vou deixar o rapaz passar aqui Enfim Comprei um sorvete pra ela Porque ela deu bastante trabalho Pra entrar no pet shop E aí toda vez que ela sai Eu dou alguma coisa pra ela Pra ela ver que é alguma coisa boa, né? Tá ali, ó, tomando sorvete Já acabou Ai, gente, eu não aguento Essa bichinha é maravilhosa Ó lá Já já ela come palito também Tá gostoso, bebê? Zozô Que gostoso, filha Gente, ela tava com a pulseira aqui Que eu vou até mostrar pra vocês Tentar mostrar, na verdade Aqui, ó Ai, gente Eu simplesmente não aguento Tanta fofura Deita aí, deita Ai, alombadinho aqui É isso aí, galera É só pra mostrar o quão linda a Zoe tá, tá? É isso aí, ó Não comeu palito Tá quietinho No carro ela não consegue Se equilibrar Por isso que ela fica bem quietinha, ó Fica a janelinha Beleza? Valeu, galera Até a próxima